Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Webinar Anvisa em comemoração ao Dia Nacional do Controle das Infecções. Começamos ontem uma campanha nacional que diz, eu também contribuo para a prevenção e o controle das infecções. Eu sou Magda Costa, gerente de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para discutir um assunto super importante, porque nenhum paciente que procura atendimento nos serviços de saúde devem ser infectados ao receber essa assistência. Nenhum profissional de saúde deve ter o risco de adquirir uma infecção durante o seu trabalho. E a prevenção e o controle das infecções são pilares da segurança e da qualidade da assistência em todo o mundo. Porém, centenas de milhões de pacientes em todo o mundo são afetados pelas infecções relacionadas à assistência à saúde, o que causa muita dor, muito sofrimento, lesões muitas vezes permanentes e até óbitos de pacientes em todos os serviços de saúde do mundo. No nosso país, infelizmente, não é diferente, apesar de que nós já temos uma gama de informações, diretrizes nacionais amplamente divulgadas para a prevenção desses agravos. No nosso país, existe uma lei federal de 1997, que torna obrigatória a manutenção de um programa de prevenção e controle das infecções em todos os hospitais do Brasil. E esse programa, ele precisa ser mantido e apoiado por todas as direções dos serviços de saúde. No ano seguinte, em 1998, o Ministério da Saúde publicou uma portaria 26-16, que trata da explicação do que seria esse programa, de como ele deve prestar assessoria direta à direção do hospital e a todos os profissionais que exercem suas atividades em serviço, e define uma série de atribuições para o poder nacional, dos estados, municípios e de todos os hospitais do Brasil. Ao longo desses anos, de 1998 para cá, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem inserido em suas normativas federais uma série de obrigações para que todos exerçam suas ações para prevenção de infecções. Uma RDC-7 de 2010, que trata sobre os requisitos em unidade de terapia intensiva, prevê ações para prevenção e controle de infecção. RDC-63 de 2011, que trata sobre as boas práticas de funcionamento do serviço de saúde, de prever que nenhum serviço de saúde do Brasil pode funcionar sem executar ações para prevenção de agravos dentro desse serviço. A RDC-11 de 2014, que trata sobre requisitos de boas práticas para serviço de diálise, também traz uma série de obrigações que nós precisamos acompanhar e seguir. E a RDC-36 de 2013, ela traz uma novidade, que é a ampliação da necessidade de ações de prevenção e controle de infecções, não só em hospitais, como já estava previsto em 1998, mas agora e a partir de 2013, todos os serviços de saúde que são abrangidos por essa normativa precisam executar ações para a segurança do paciente, incluindo as ações de prevenção e controle de infecções. O dia 15 de maio, ele foi instituído no nosso país por uma lei federal de 2008, que ela cria no calendário da saúde o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares, com o objetivo de conscientizar toda a sociedade da importância de prevenir infecções para evitar doenças e óbitos de pacientes, onde quer que sejam prestadas as assistências. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é coordenadora do Programa Nacional de Prevenção e Controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, desde a sua criação em 1999, e tem com seu objetivo uma série de ações estratégicas voltadas para a sensibilização de todos os profissionais de saúde que prestam assistência, que eles sim são responsáveis para prevenir infecções. Mas também precisamos, como a própria Organização Mundial da Saúde definiu em 2006, em seus documentos, que chama Qualidade do Cuidado, um processo de fazer escolhas estratégicas no sistema de saúde, ele define como uma das cinco estratégias-chave para a melhoria da qualidade dos serviços, a sensibilização e o envolvimento dos gestores de saúde em todos os níveis de assistência e em todos os níveis de gestão. Portanto, nesse dia 15 de maio, que nós comemoramos agora em 2024, nessa campanha que eu também contribuo para a prevenção e o controle das infecções, nós faremos então este webinar com o tema Como os gestores dos serviços de saúde podem contribuir para a prevenção das infecções. Para a abertura deste webinar, nós temos a honra de convidar quatro pessoas muito importantes para o nosso país. A primeira delas, que eu já convido a falar com vocês, é a doutora Viviane Maria de Carvalho Hessel Dias, que é médica infectologista, vice-presidente da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar, a ABH. Doutora Viviane, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso webinar. Bom dia a todos. Bom dia, Magda. Todos aí que compõem essa mesa online. Diretor Alex Marques, Alexandre Rodrigues, a Priscila, Gilberto, Márcia, a Patiane e a Gironi, que são todos aí. Todos que estão nos ouvindo e assistindo a essa webinar. E a gente deve trazer aqui uma mensagem bem importante do ponto de vista de controle de infecção, falando em nome da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecção, que é a importância dos gestores como os grandes patrocinadores do programa de controle de infecção nas instituições. Nós temos equipe de controle de infecção em todos os hospitais do nosso país, todos com muito empenho, levando todas as orientações, levando as questões que a gente precisa fazer. A gente teve um webinar agora, dia 9, falando sobre isso, todos os protocolos, os ensinamentos, os treinamentos e tudo mais. Mas a força que a direção dá para os programas de controle de infecção faz toda a diferença para que ele possa ser executado lá na ponta. Patrocinadores em todos os sentidos, de estímulo, de trazer profissionais, de estimular a capacitação desses profissionais, de dar esse apoio para que a gente possa realmente desenvolver esse trabalho que é super importante na ponta e que faz a diferença de todos os sentidos. Ela faz a diferença tanto para melhorar a segurança do paciente lá na ponta, quanto também para trazer menos desperdício de recursos na saúde, porque a gente sabe que as infecções hospitalares, elas trazem um custo à saúde muito elevado. Mais de 50% a mais da internação pode ser devido a uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, em todos os cenários, seja ele público ou seja privado, o desperdício de recursos deve ser evitado. Isso é agregar valor à saúde, isso é trazer qualidade para os nossos serviços, que tem que estar tanto em hospitais privados, quanto em hospitais públicos no nosso país. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, de que, para nós, é uma satisfação imensa, nós que trabalhamos no controle de infecção, na ponta, né, trazendo todo esse trabalho para a segurança do paciente. É uma imensa satisfação poder contar com essa mesa hoje, com esse webinar, com a presença dos gestores, para trazer esse símbolo, né, simbolizar o quanto é importante vocês estarem conosco. Então, muito obrigado pela iniciativa, um parabéns pela iniciativa, e que nós possamos ter um ótimo evento hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Viviane, representante da BIH, neste webinar. Muito obrigada pela parceria de sempre da BIH, e por ser essa entidade que também representa os controladores de infecção do Brasil. Nesse momento, eu convido a doutora Priscila Rosalba, Domingos de Oliveira, que é médica infectologista, e representante da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Magda, muito obrigada pelo convite, mais uma vez pela oportunidade de representar a SBI, pela parceria de sempre. Agradeço também a Márcia, mais uma vez, pela parceria de sempre da Anvisa, Tatiane, colega do Ministério, todos os outros presentes, Viviane. Mais uma vez, é uma honra estar aqui, e eu achei muito importante a Anvisa fazer esse evento, trazendo a importância do gestor, e a parceria que o gestor e os gestores têm, a importância dessa parceria na atuação das CCIHs. Nós temos uma ferramenta muito importante ao nosso lado, que é a portaria 2616 de 98, que foi produto de uma enorme luta. Eu acho que a Magda trouxe de forma bastante resumida, mas eu ainda era criança, mas fui estudar. A primeira iniciativa vem de 83, a primeira iniciativa recomendando a presença de comissões de controle de infecção hospitalar. Então, a portaria 2616 representou um enorme ganho à sua época, mas hoje nós sabemos que ela é defasada, né? Aproveitar a presença da Tatiane aqui, nossa colega do Ministério, ela foi feita e muito bem feita naquele contexto de 1998. Hoje as questões evoluíram, né? Nós temos vários problemas que sempre falamos, a necessidade de contemplar também núcleos de vigilância epidemiológica, porque são atividades que hipercarregam a CCIHs, mas e por que eu trouxe essa mensagem? Porque muitas vezes o gestor que não é parceiro, ele não entende que você precisa ter na CCIH mais profissionais do que é contemplado na portaria 2616. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, a cada gestor, converse com os profissionais de controle de infecção do seu serviço, mas não só os profissionais de controle de infecção, gestores de enfermagem, gestores médicos, gestores de todas as áreas de apoio, para entender o que é necessário no contexto do que o seu hospital, do que o seu serviço faz hoje, o que é necessário que a CCIH faça e quantos profissionais são necessários. Porque às vezes aquele é profissional enfermeiro de seis horas e um outro profissional com duas horas de serviço, a depender do que o hospital faz, não é suficiente para a complexidade do seu hospital e às vezes não tanto pela complexidade, mas pela quantidade de pacientes que são atendidos, de procedimentos que são feitos. Então, eu acho que a mensagem muito importante é tentar passar para o gestor. Nós precisamos ir além da portaria 2616 para fazer um controle de infecção regular. Então, procurar conhecer o seu serviço, conversar não só com os profissionais de CCIH, mas com todos envolvidos no cuidado aos pacientes para saber o que é necessário para que se faça uma prevenção de infecção de forma eficaz. Os gestores sabem muito bem que hoje existe, além de toda uma pressão sanitária e até por questões de leis da CCIH, existe uma pressão muito grande também dos serviços de qualidade, das acreditações que são cada vez mais demandadas, cada vez mais solicitadas e muito necessárias. E essas acreditações também demandam uma sobrecarga de serviço imensa dos profissionais de CCIH. Então, mais uma vez, será que aquele quantitativo obrigatório pela portaria 2616 é suficiente para atender tudo isso no seu hospital? Então, eu acho que enquanto a portaria não é revista e não é atualizada, é preciso que cada gestor tenha o cuidado de rever no seu hospital para permitir que todos os serviços sejam feitos com qualidade em todas as demandas necessárias. Eu acho que, aproveitando que trata-se de um evento focado em gestores, essa é a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar. E, mais uma vez, agradecer Magda, Márcia, pelo convite e pela parceria sempre da Anvisa e parabenizar por essa ideia tão importante de, nesse dia, fazer um evento focado nos gestores que são tão necessários. Muito obrigada, doutora Priscila e a toda a Sociedade Brasileira de Infectologia pela parceria de vocês em todos os momentos, em todos os documentos aqui, discussões e grupos de trabalho que a Anvisa tem feito ao longo dos anos. Muito obrigada e obrigada por estar conosco aqui nesse webinar. Nesse momento, eu convido a doutora Tatiane Batista Nascimento Chaves de Faria, que é enfermeira, assessora do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência, o DAHU, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde. Doutora Tatiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Eu aproveito para cumprimentar aqui também todos os colegas da mesa, todos os ouvintes. Também gostaria, em nome da Secretaria de Atenção Especializada, do Ministério da Saúde, agradecer, Magda, imensamente o convite e a oportunidade de participar dessa discussão tão rica e importante em comemoração ao Dia Nacional do Controle de Infecção. Gostaria também de parabenizar a Anvisa, toda a comissão organizadora, pela organização e promoção dessa atividade e também especialmente a parceria de vocês, da Anvisa, e também da atuação e do estímulo que vocês proporcionam em prol do controle de infecção, mas também da segurança do paciente e da qualidade em saúde como um todo. A gente sabe que a prevenção e controle de infecção desempenha um papel fundamental na saúde pública e, nesse sentido, faz-se essencial o envolvimento dos gestores, que tem esse papel crucial, fundamental, principalmente na formação de uma cultura organizacional em prol do controle de infecção, seja na implementação de políticas, na implementação de protocolos, favorecendo a formação dos profissionais, a educação permanente. de todos os recursos necessários, né? Priscila colocou também muito bem isso na sua fala, Viviane também, né? Então, só reforçando mesmo, eu reafirmo aqui também a importância, né? Do trabalho dos profissionais de saúde, dos profissionais da ponta, dos profissionais do controle de infecção, né? Que também desempenha um papel crucial, né? Na proteção da saúde, né? Na qualidade assistencial. E, assim, por fim, eu tenho certeza que hoje nós teremos aí uma manhã de discussões bem produtivas, mas principalmente muito inspiradoras, né? Para todos os estabelecimentos de saúde e também para nós, né? Em prol aí dessa qualidade assistencial que a gente, né? busca diariamente. No mais, desejar um excelente evento para todos nós. Muito obrigada mais uma vez, tá? Nós te agradecemos, doutora Tatiane. Doutora Tatiane agora está responsável aí pela coordenação do Programa Nacional de Segurança do Paciente no Ministério da Saúde. Tem um programa muito importante, né? Prime irmão aí do Programa de Controle de Infecções. Então, nós temos um trabalho, assim, bem conectado e precisamos que esse trabalho seja conectado. Então, é uma imensa honra tê-la aqui conosco também nesse webinar. E, para finalizar a nossa mesa de abertura, eu convido a doutora Márcia Gonçalves de Oliveira, que é farmacêutica, gerente geral da Gerência Geral de Tecnologia em Serviço de Saúde, GGTS, aqui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutora Márcia, nossa gestora aqui da nossa área. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Magda. Bom dia a todos, né? Senhoras e senhores, eu gostaria de dizer que é uma honra participar desse momento e ajudar a construir essa história. Então, inicialmente, eu gostaria, em nome de toda a equipe da GGTS, cumprimentar a todos os presentes. Cumprimento os meus colegas de mesa que me antecederam, doutora Priscila, da SPI, doutora Viviane, da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar, a BIH, doutora Tatiana Farias, da SAES, aqui representando o Ministério da Parceria, representando o Ministério da Saúde, de Desculpe, né? E a gente fica sempre muito feliz que os nossos parceiros continuem aqui firmes, né? Nos ajudando nessa longa jornada. Aproveito também para cumprimentar e já agradecer os nossos palestrantes que estão aqui, né? Doutor Alex, doutor Alexandre, doutor Gilberto, doutor Jerônimo, certamente são formadores de opinião, e vão contribuir muito para as nossas reflexões, e estimular outros gestores, outros administradores e outros profissionais de saúde para que cada um assuma o seu papel no tema que nos une hoje. Em seguida, cumprimento a doutora Magda, nossa gerente aqui de vigilância e monitoramento, e toda a sua equipe, por mais essa iniciativa, como parte de tantas outras estratégias que visam promover e promover a saúde da população brasileira. E assim, contribuindo diretamente para que a Anvisa consiga cumprir a sua missão institucional. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e ter sido incorporada aqui à Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde desde setembro do ano passado. O tema é tão relevante que ele foi incorporado ao calendário nacional instituído pela lei 11.723 de 2008 e esse 15 de maio ele tem especialmente como objetivo chamar a atenção para a necessidade de conscientização das autoridades sanitárias, dos diretores de hospitais, dos trabalhadores sobre a importância do controle de infecções hospitalares. Então, é um momento muito especial em que a Anvisa, o Ministério da Saúde, todos os parceiros aqui representados, o Serviço de Saúde, possam desenvolver campanhas de comunicação social, ações educativas com o objetivo de aumentar a consciência pública sobre o problema representado pelas infecções e a necessidade do seu controle. Todos nós sabemos que as infecções relacionadas à assistência, elas estão entre os eventos adversos mais frequentes que ocorrem durante a assistência à saúde. Essas infecções, principalmente as que são causadas por micro-organismos resistentes, elas representam um grave problema de saúde pública em todo o mundo. O problema eleva, como já foi dito aqui anteriormente, os custos assistenciais, mas também contribui para a dor, o sofrimento, tanto de pacientes, de seus familiares, e leva a óbitos de milhões de pessoas ao redor do mundo todos os anos. e a Anvisa, como coordenadora do Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência, tem trabalhado diuturnamente e de forma muito alinhada com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Eu faço menção que em 2023, a OMS publicou a Estratégia Global sobre Prevenção e Controle de Infecções, que tem a seguinte visão, até 2030, todas as pessoas que tenham acesso ou prestem assistência em serviços de saúde estarão protegidas das infecções relacionadas à assistência. Nesse sentido, é importante também registrar de que, além do alinhamento com a Organização Mundial da Saúde, com o apoio da OPAS Brasil, a GVIMES de EGTES trabalha de forma muito alinhada ao planejamento estratégico da Anvisa. Especialmente nesse período de 2004 a 2027, as estratégias que estão sendo desenvolvidas nesse tema, elas estão alinhadas diretamente com pelo menos dois dos sete objetivos estratégicos da Anvisa. que o primeiro deles, viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais para a saúde da população e antecipar e responder efetivamente a crises sanitárias e de emergência pública. Eu faço menção ainda, como já foi falado aqui, ao webinar que nós fizemos na semana passada sobre a higiene das mãos, que apesar de ser uma medida tão simples, continua sendo uma das medidas mais eficazes na prevenção e controle de infecções. Então, a gente de fato precisa trazer novamente essa reflexão. E diante disso, eu tenho a expectativa de que possamos sair daqui muito animados a planejar, difundir e executar os programas de controle de infecções entre outras ações que de fato vão contribuir para a prevenção e que se torne um pilar básico para a segurança do paciente. Somente assim nós vamos diminuir o sofrimento das pessoas e diminuir também os gastos de saúde, especialmente do SUS. Também peço licença a todos, eu não poderia deixar de me solidarizar em nome da Anvisa e de todos nós aqui com o povo gaúcho e dizer que nós continuamos em oração, tanto por aqueles que foram, sofreram diretamente as consequências das enchentes, mas também agradecemos a todos os voluntários que estão em loco e a todos nós que estamos também contribuindo para a diminuição do sofrimento, fazendo as suas doações. Preciso também deixar de forma bastante clara que a Anvisa nesse contexto tem tomado todas as providências necessárias em termos de edição de normas, com a urgência que a situação requer e a exemplo do que foi feito na pandemia, que essas medidas emergenciais, as flexibilizações elas foram tomadas, mas sem perder de vista os pilares de segurança, de eficácia e de qualidade, que é nosso papel enquanto vigilância sanitária. Assim, eu finalizo agradecendo mais uma vez a todos os nossos parceiros aqui presentes, todos os profissionais envolvidos, os gestores, administradores hospitalares, vigilantes sanitários, o pessoal que é membro das comissões, Núcleo de Segurança do Paciente e mais uma vez parabenizo pela iniciativa e desejo a todos nós uma manhã de muito sucesso. Agradeço a terceira diretoria, supervisionada pelo diretor Daniel, que tem apoiado todas as iniciativas estratégicas da GGTS e assim, desejo a todos uma manhã de muito sucesso, mas também muito sucesso nas nossas parcerias para o ano todo. Então, muito obrigada a todos e é com você, Magda. Obrigada. Muito obrigada, doutora Márcia, Gonçalves de Oliveira, nossa gestora aqui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim como é importante sensibilizar os gestores para ter apoio, nós temos apoio da nossa gestora e para nós é motivo de bastante orgulho. Então, nesse momento eu encerro a mesa de abertura agradecendo a doutora Viviane, a doutora Priscila, a doutora Tatiana, e a doutora Márcia pelas palavras, deixando nosso abraço a cada uma das instituições e vamos dar início então às nossas palestras de hoje. Para iniciar então as nossas palestras, eu vou chamar o senhor Alex Marques, que é administrador hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo de São Paulo, possui um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, há 25 anos atua em gestão e operações de unidades públicas e privadas de saúde em vários estados do Brasil, possui experiência como professor universitário de graduação e pós-graduação e atualmente é diretor executivo do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, no Paraná. Então, senhor Alex, seja muito bem-vindo, para nós é um imenso prazer recebê-lo aqui conosco nesse webinar tão importante em comemoração no dia 15 de maio. Por favor, pode iniciar a sua palestra, seja bem-vindo. Muito obrigado, Magda. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, a doutora Viviane representando na BIH, a doutora Priscila representando a SBI, a doutora Tatiana o Ministério da Saúde, a doutora Márcia a Anvisa e a Magda que é na organização deste evento também, a todos os demais aí que brilhantemente tiveram essa iniciativa, eu acho que é espetacular e dizer que é uma alegria bastante grande para mim também poder estar representando o Hospital Nossa Senhora das Graças nesse evento aqui e poder falar um pouquinho da nossa experiência aqui em Curitiba na questão do controle de infecção hospitalar. Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui. ele apareceu na tela? Ainda não. Não, ainda não? Não, ainda está na tela de... Só com isso. Não está na tela do PowerPoint. Para mim aqui parece compartilhado, deixa eu parar e fazer novamente. Só um instante. Agora sim, só está no modo apresentação. ótimo, sim. Vamos lá. Bom, então, só eu represento o Hospital Nossa Senhora das Graças, é o hospital aqui em Curitiba, capital do Paraná. Só um breve relato aqui para que todos conheçam um pouquinho do hospital. É um hospital geral, um hospital filantrópico, pertence às irmãs das filhas da... da Companhia das Filhas Caridade de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac. É um hospital de alta complexidade, tem foco em oncologia e na ongrematologia. A gente faz transplantes aí de medula óssea, transplante hepático e na... na hepatologia também e cirurgia robótica também. Rapidamente, alguns números. O hospital realiza em torno de 2.100 cirurgias por mês. tem 2.100 internações por mês, em torno de 1.300 cirurgias, 250 partos. O ano passado esteve um ano menor no produção de transplante de fígado. Foram 15 procedimentos. Transplante de medula é bastante... é um serviço bastante demandado do hospital que tem tradição há algumas décadas já. Foram 82 transplantes e também no ano passado, em janeiro, dia 20 de janeiro de 2023, nós iniciamos com transplante com tratamento com células do carticel para terceira linha de tratamento de alguns tipos de câncer hematológicos. O hospital possui 274 leitos, desses são 58 leitos de unidade de terapia intensiva e os demais leitos 216 de unidade de internação normal. Tem pronto atendimento 24 horas adulto, pediátrico, obstétrico, tem toda a estrutura aí de essa DT necessária para esses atendimentos. tem centro médico aí para consultas eletivas, tem um volume expressivo aí de atendimentos que são realizados mensalmente, tem 1.750 empregados aí, desses 1.750, 850 são da área assistencial, mais especificamente aí da enfermagem e 2.300 médicos cadastrados no corpo clínico que em torno de 300 a 400 atuam diariamente no hospital Nossa Senhora das Graças. É um hospital certificado pela ONU nível 3 desde 2011 e pela nível 1 da ONU desde 2003. Possui outras certificações aí de qualidade também, como o Programa de Segurança em Aula da Unimed desde 2018 e outras certificações aí de selo verde de qualidade de serviços de enfermagem pelo Instituto pelo IQG, no Laboratório de Enases Clínicas do Serviço de Anestesiologia. Tem a Acreditação que aumentam desde 2021. Está sempre buscando aí a qualidade do seu, a certificação de qualidade para os seus serviços. É um hospital também que ele foca no ensino aqui na parte de residência médica, já também algumas décadas que o hospital possui. O hospital ele completa 71 anos esse ano, final de começo de outubro, 71 anos de existência, é um hospital tradicional e na residência nós temos 18 programas de residência médica e atualmente com 84 médicos e residências. Aqui eu destaquei um pouquinho da residência porque é papel também do hospital contribuir com a formação desses profissionais, não só da área médica, mas também da área de enfermagem, de fisioterapia e de outras profissões também na área da saúde. E agora especificamente entrando diretamente no tema, é um desafio muito grande, como que nós gestores dos serviços de saúde podemos contribuir para a prevenção das infecções? Eu sempre disse, desde quando eu comecei a trabalhar em hospital como gestor há 25, 26 anos atrás, que a responsabilidade é nossa do que acontece no hospital. Não adianta a gente imaginar que tem uma CCIH, tem um serviço de controle de infecção hospitalar, então a preocupação com a infecção, com o controle de infecção é da médica responsável, da enfermeira responsável, da equipe do setor. Não, é uma responsabilidade de todos nós que trabalhamos no hospital e principalmente dos gestores. Por que dos gestores? Porque nós temos a possibilidade de fazer esse cenário ser diferente e eu vou mostrar como que a gente pode fazer com que isso seja diferente. E as infecções, elas não são, elas devem ser tratadas como eventos adversos, como já foi citado inclusive aqui no início da abertura dessa mesa. Trata-se de segurança do paciente, sendo assim um problema institucional. Mais uma vez, a responsabilidade do gestor do serviço de saúde desse tema, desse controle. Aqui eu trouxe quatro maneiras aí, pensando aí como, com a cabeça aí, pensando como administrador, que são as funções de um administrador, as funções clássicas, né, de rodar o PDCA, de atuar nas funções de planejamento, de direção, de avaliação, de controle. Como que a gente pode fazer num estabelecimento, num serviço de saúde, com que controle de infecção ele seja efetivo? Como que a gente consegue mitigar os casos de infecção existentes dentro do hospital? E se eu fosse falar uma frase só da responsabilidade de como esse controle, como que essa contribuição poderia ser, seria simples, se a gente cumprir a legislação e as normas sanitárias vigentes, a gente já está contribuindo e muito para que isso aconteça. Então, foi citado aí pelos participantes da mesa de abertura diversas legislações aí relacionadas ao controle de infecção, relacionadas à segurança do paciente e eu destaco duas ainda que 2013 que foram, que são relacionadas à segurança do paciente e tem absolutamente tudo a ver com controle de infecção, que é a portaria 529 do Ministério da Saúde e RDC 36 da Anvisa, que tratam de segurança do paciente por parte dos estabelecimentos. Então, se os estabelecimentos de saúde pegam essas normas, não só essas duas, mas todas que são relacionadas à controle de infecção, à segurança do paciente, às normas sanitárias, a gente conseguir cumprir fielmente, certamente a gente vai estar contribuindo para a melhoria do controle e disseminação de infecções. Mas aqui especificamente como planejar e prevenir as mitigações de infecção. Como? Por meio de estratégias de prevenção e mitigação. O que a gente tem que fazer? Conhecer o perfil do paciente atendido na instituição para a gente poder definir as melhores estratégias que serão adotadas. Então, se a gente conseguir inclusive fazer com que esse tema seja parte do planejamento estratégico, se ele estiver lá no mapa, nos objetivos estratégicos do hospital, certamente a gente vai conseguir dar uma atenção melhor para o tema. Pois, a gente pode planejar também avaliando a estrutura do hospital, capacidade técnica, os riscos ambientais e estruturais. Eu sempre digo que a gente não consegue fazer nada e não deve fazer nada no hospital sem a participação da CCIH. É um fluxo que a gente vai definir, uma ampliação que a gente vai fazer, uma reforma, que sempre o pessoal da CCIH vai ter um olhar técnico para prevenção, para mitigação de risco e de infecção. Estabelecer metas claras. O que a gente espera de resultado aí para o nosso controle de infecção para a segurança do paciente? Se a gente tiver isso definido, a gente vai perseguir essas metas. Estabelecer processos robustos por meio de protocolos padronizados. Então, se a gente não protocolar, se a gente não tiver estabelecidos protocolos assistenciais, a gente também não vai dar foco, a gente não vai abordar de uma maneira tão adequada aquilo que a gente deve abordar para o controle de infecção. Planejar, disponibilizar recursos para melhoria de estrutura, da estrutura existente, para medicamentos, materiais, dispositivos e tecnologia da informação. Aqui eu vou fazer só um parênteses rapidamente, quando eu coloquei aqui medicamentos, materiais e dispositivos, porque cada vez mais, com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, a gente tem novos medicamentos, mais modernos, novos materiais, novos dispositivos que sempre vão buscar a melhoria na segurança da assistência que a gente presta ao paciente. Só que isso tem um custo, isso não é gratuito, e a gente precisa estar bastante alinhado com a fonte pagadora. porque uma das dificuldades que a gente tem muitas vezes é que a operadora não cobre. Tá bom, às vezes a gente tem a possibilidade de usar um curativo mais moderno, de usar um dispositivo, um conector mais moderno para você evitar uma eventual contaminação, só que ele tem um custo e a operadora de plano de saúde ou eventualmente outra fonte pagadora, o sistema único de saúde ou o próprio paciente particular, isso vai encarecer a conta. E a gente tem que brigar no bom sentido com as operadoras para a gente mostrar para eles que ainda que eventualmente tenha um custo maior, mas o benefício que você vai ter mitigando um eventual risco, você vai economizar no final da internação do paciente, vai ter um desfecho mais adequado. Depois, ainda dentro do planejamento, estabelecer claramente as responsabilidades interfaces setoriais e equipe multidisciplinar, incluindo médico, médicos e técnicos. Então, se a gente não tiver isso definido de maneira bastante clara, fica difícil a gente também envolvê-los na participação e cobrar resultado dos membros da equipe. Pois, aqui, além de planejar, a gente precisa executar aquilo que foi planejado. Como que a gente faz isso? Por meio do envolvimento do time. Então, se a gente não tiver uma cultura que favoreça a prevenção, que a gente não tenha disseminado a cultura da punição, eu errei, eu vou punir, vou ser punido. Não, a gente precisa engajar, a gente precisa trazer as pessoas como um time, a gente precisa mostrar para eles que estamos todos no mesmo projeto, estamos todos no mesmo barco e a responsabilidade é do médico, é do enfermeiro, é do técnico, é do auxiliar de higienização, se ele não fez uma limpeza de maneira adequada, no quarto do paciente, a gente vai ter também dificuldade com o controle. Então, acho que o envolvimento e engajamento de toda a equipe, acho que a palavra chave para a gente poder fazer com que aquilo que a gente planejou funcione, porque também não adianta a gente ter um planejamento perfeito, maravilhoso, se a gente não consegue motivar, não consegue engajar as pessoas. E aqui o papel do gestor é fundamental, a participação nas campanhas, a participação nas reuniões que acontecem da CCAH, que acontecem periodicamente, mensalmente, nos projetos que são elencados, que são desenvolvidos, ele vai mostrar que aquilo é institucional, que aquilo é obrigação da instituição, e que a instituição quer aquilo para o seu hospital. Isso faz toda a diferença à atuação direta da alta administração. Pois acompanhar, além de planejada, de executar, acompanhar e controlar resultados, como por meio de dados, análises e notificações. Então, aqui, monitorar com painéis de indicadores os resultados apresentados para toda a equipe, discutir resultados com a presença da alta administração do hospital, da instituição, aqui realmente faz diferença. A doutora Viviane, acho que citou na abertura dela, na palavra abertura, o tanto que a gente, que a administração da instituição vai fazer diferença quando participa desses eventos, quando participa dessas campanhas e desses projetos. Você vai puxar as pessoas, mostrar que aquilo é importante para o hospital. Pois, controlar as notificações e eventos e eventos adversos, as infecções relacionadas à assistência e à saúde são os preveníveis que a gente pode e deve controlar. Isso aqui vai para o time de núcleo de segurança do paciente que tem que estar entrosado com controle de infecção. Realizar sistemas de auditoria interna avaliando as práticas assistenciais, conhecimento dos profissionais e a segurança do paciente. Aqui no Nossa Senhora das Graças a gente faz bastante isso com o pessoal da CCH e o pessoal da assistência também. Então, todas as pessoas têm um time treinado para fazer esse tipo de auditoria, para saber se aquilo que foi planejado está acontecendo na UTI, está acontecendo na unidade de internação, se o tempo de higienização do dispositivo está sendo feito de maneira adequada, se a lavagem das mãos está acontecendo também nos tempos que devem acontecer, nos momentos que devem acontecer também. E por último aqui, é a gente acompanhar também os resultados do que foi executado. Como? por meio de análise das ações e das metas. Aqui, a gente aprendeu, a gente errou, vamos corrigir, vamos rodar o PDCA. Não, isso aqui não está correto, vamos revisar, vamos melhorar o processo para a gente melhorar a execução e o resultado de acordo com aquilo que a gente espera. Estabelecer medidas corretivas e preventivas e definir novas métodos aí no processo de melhoria contínua e reconhecer os bons resultados da equipe. Quando a gente reconhece os bons resultados também, certamente as pessoas vão se motivar para poder produzir mais e ver que aquilo que está fazendo tem resultado e o resultado vai ser no desfecho do cuidado com o paciente. Ele vai ter um tempo de internação menor, vai ter um custo menor e vai ser mais satisfeito do hospital, certamente. Era isso que eu queria apresentar, que eu tinha de contribuição, estou à disposição. Muito obrigada, senhor Alex Marques, agradeço muito pela sua apresentação, o senhor que é diretor executivo do Hospital Nossa Senhora das Graças, muito obrigada pela sua participação, daqui a pouquinho nós vamos abrir para uma discussão, então já te agradeço. Nesse momento eu convido o doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e atualmente é o superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, da Rede ABC. Então, seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. Olá, então, bom dia a todas e todos, bom dia aos participantes do webinário, gostaria de, em nome da instituição do nosso Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre a gestão da empresa brasileira de serviços hospitalares, agradecer a oportunidade, agradecer a Anvisa, cumprimentar os membros da mesa, doutora Cláudia, da BH, doutora Priscila, da SBI, doutora Tatiane Batista, do Ministério da Saúde, quem já contribui muito aqui, companheira de gestão, e a Márcia, e agradecer a toda a equipe da Anvisa. vou compartilhar então aqui a apresentação. Bem, então, acho que já está disponível para todos, não é? Ok, acho que discutir, né, o papel do gestor no serviço de saúde é fundamental, eu acho que quando a gente fala gestores, né, em uma instituição, qualquer instituição, a gente não inclui só uma superintendência, nós temos que envolver todas as lideranças que fazem gestão dentro dessa, dessa instituição, e vou trazer um pouco aqui qual que é a experiência, né, desses anos que o Hospital das Clínicas, da Universidade de Estadual de Minas Gerais, tem atuado em relação a um tema de grande relevância. Como já foi bem colocado, nós temos aí, né, desde 2008 o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares, foi uma forma de reforçar a necessidade, mas acho que como a doutora Priscila também colocou, né, isso é o dia a dia de uma gestão do hospital, né, a data, ela chama atenção para o momento, mas a gente tem que estar vivenciando isso o tempo todo, né, e o objetivo, não só do Dia Nacional da Semana, mas do dia a dia aqui na instituição, conscientizar os nossos colaboradores, trabalhadores e todos os chefias de unidades que nós temos aqui dentro do nosso organograma da importância do controle que envolve as infecções hospitalares nessa instituição. Acho que o contexto, aqui para alertar o porquê que nós temos que ficar atentos como gestores e como instituição, né, os eventos adversos devido ao cuidado de seguro há anos vem sendo chamada atenção das principais talvez causas de morte dentro das instituições o ônus significativo não só econômico, mas como já vem sendo colocado, né, isso traz morbidade, a mortalidade, a insegurança e principalmente o desconforto para os familiares e para os nossos pacientes. a gente pega esses dados dos países mais envolvidos e a gente vê mesmo com em tese a estrutura que eles possam ter o custo que eles têm anual no que diz respeito aos eventos ativés ligados às infecções relacionadas à saúde, né, os dados aqui são retirados tanto da OMS quanto os dados que nós temos aí da Anvisa são 7 bilhões anuais de euros na Europa a nível dos Estados Unidos né, números alarmantes de custo e se a gente imaginar aqui então o custo no nosso país né, os dados que a gente tem é que um paciente que tem uma infecção relacionada à assistência à saúde já tem um custo 55% superior a um paciente sem esse evento dentro da instituição e aqui nós principalmente as pessoas como instituição pública isso é de alarmante que traz a necessidade então de ficarmos atentos e trabalhar em conjunto em prevenir um dos principais eventos adversos dentro das instituições de saúde a nível mundial os dados trazem isso independente o número de mortalidade nos Estados Unidos estima-se em todo o mundo até mil a cada dia né daqueles pacientes dentro do hospital e custos extremamente altos né e aí qual que é o nosso contexto né que tem que ser uma prioridade né isso tem que ser vigiado adevarado com a todos os níveis e a todos os sistemas de ingestão e aqui como hospital universitário também as pesquisas né e a formação de profissionais tem que ser forte chamar atenção para essa situação por quê porque nós formamos alunos que vão ser residentes e formamos os nossos residentes para atuarem na área da saúde nas diversas áreas e já é bem comprovado através dos estudos né que através de medidas simples né sem necessidade de tecnologia dura alta tecnologia ou grandes investimentos aderir às boas práticas no controle já reduz em 70% a maioria das infecções então nós estamos discutindo aqui não são altas tecnologias ou grandes avanços discutindo né tecnologias leves mas principalmente boas práticas e educação de todos envolvidos no cuidado e eu acho que é interessante chamar atenção também né isso vem através do plano de ação de 2021 a 30 da OMS que os pilares a discussão envolve né não só a conscientização a discussão a nível da assistência de quem está na assistência mas também engajar os pacientes os familiares quanto parceiros no cuidado seguro esse é o nosso grande desafio né algumas instituições já tem isso paciente e eu como pediato sou preceptor do enfermario estou diretamente na assistência a gente brinca que as crianças com as suas plaquinhas se você já lavou a mão antes de examinar isso né reforça e engaja esses pacientes isso envolve um trabalho colaborativo acho que foi bem colocado na apresentação anterior todas as equipes não é só assistência mas administrativa tem que entender essa importância e compartilhar informação gerar aprendizado principalmente nas instituições formadoras e buscar né como hospital de ensino como excelência as melhores práticas mensuadas dentro das melhores evidências e mais uma vez colocando que as melhores evidências são boas práticas simples usar tanto conhecimento científico quanto a experiência do paciente no dia a dia e a gente escuta isso às vezes na maior doutor essa noite estou aqui com a minha plaquinha de precaução todo tudo mas eu não vi os cuidados que vocês têm nos colocado então isso nos ajuda e chama atenção e aí por isso que eu gosto além de estar na gestão de não perder o perfil que eu tenho de estar também na assistência pelo menos três horas da minha manhã eu estou ali com meus residentes com os alunos e com os pacientes podendo vivenciar e enfatizar essa questão que é mesmo desenvolver uma cultura de segurança nessa prestação de cuidados de saúde mas isso é feito como né quem somos o que é o hospital das clínicas aqui da Universidade Geral de Minas Gerais se ele é um hospital universitário público é 100% SUS e hoje nós temos como característica alta e média complexidade então 60% dos nossos pacientes são da linha onquematológica nós temos seis programas de transplante na instituição temos uma maternidade de alto risco principalmente medicina fetal e gestações de alto risco nós temos a linha de cuidado que envolve cardiologia serviço de hemodiálise que reforçam são características de pacientes que demandam muito esse cuidado e seguindo todas as legislações que envolvem os riscos associados às infecções relacionadas à assistência da saúde nós temos como desafio uma grande estrutura nós temos como prédio principal a unidade de internação com 465 leitos mas nós temos mais oito anexos e quando a gente fala em anexos aqui tem um mapa da instituição nós temos um outro hospital otorrino de olhos aqui com bloco cirúrgico também temos um ambulatório de dermatologia que é o Oswaldo Costa que tem suas salas de procedimento e tem esses cuidados e 344 consultórios em alguns anexos e dentro do serviço de dermatologia nós temos aqui o prédio Borde da Costa onde tem toda a QT ambulatorial e tudo então a extensão onde a equipe nossa equipe de controle de infecção hospitalar e os nossos profissionais tem que ser conscientizados é o grande desafio pelo tamanho da instituição os nossos números assistenciais estão aqui presentes mas eu queria chamar a atenção do foco que é nos nossos colaboradores nós temos diversos vínculos fixos como de regime jurídico único ligado à universidade seletistas contratados pelo IBSE mas a gente tem que lembrar que os terceirizados aqueles que cuidam da segurança da limpeza da avaliação eles tem que ser envolvidos no processo e o nosso grupo atuante da comissão de infecção hospitalar eles participam do acolhimento desses trabalhadores terceirizados junto às empresas contratadas através de treinamentos constantes isso entra também nos termos de contratação dessas empresas porque é o grupo envolvido muitos desses estão ali não só na limpeza mas na parte administrativa na segurança e eles também tem que ficar atentos em relação a essa característica nós temos dentro desse grupo aí os nossos docentes como hospital universitário que apesar de ligado a unidades acadêmicas também são envolvidos nesse tempo é o grande desafio para a instituição de participarem do programa então se a gente soma aqui esse grupo já são 400 e 4.600 trabalhadores mas aqui talvez é o que se chama atenção nós temos aqui 2.500 alunos de graduação por semestre de dois cursos da área da saúde da universidade ainda tem os alunos de pós-graduação os nossos fellows de curso de extensão e aqui começa a atuação da nossa CCH nós temos intensamente a participação deles os acolhimentos desses alunos no convite de participar do treinamento das discussões quando esses alunos estão inseridos nas unidades de internação que é onde a gente ainda consegue atuar quem sabe no futuro a gente não vai chegar nesses alunos que estão a nível ambulatorial a equipe nós precisamos avançar em questão da equipe e nos programas de residência nós temos aqui 65 programas de residência médica 3 da área multiprofissional e uma da uniprofissional que é a Bulmaxilo então se a gente sobar aqui são mais 620 residentes de saúde mais 3.600 profissionais então só aqui nós temos que trabalhar com 8 mil profissionais diretamente associados e aqui é o foco onde a gente insere toda a força também da nossa comissão para conscientização treinamento e no dia a dia nas discussões de casa nossa equipe de auditores médicos participativamente e até em algumas corridas de leito junto com algumas equipes assistenciais então a inserção da nossa equipe da CCH ela já começa aqui nessa parte de formação e acolhimento dos alunos todo programa de controle de infecção ele tem seu planejamento e sistematização mas como já foi colocado anteriormente tem que ser colocado em prática e com resultados e para ter esses resultados o que a gente tem como uma característica que nós temos 25 unidades assistenciais dentro do nosso organograma nós temos como tradição a gestão ela faz uma contatualização com cada uma dessas unidades nessas unidades tem vários indicadores mas em todas sempre tem de um ou até mais indicadores que envolvem o controle de infecção praticamente todas as unidades tem a questão das metas de higienização das mãos nas auditorias que são realizadas no perfil bacteriano ali da unidade nas taxas de infecção relacionadas ali a cateta corrente sanguínea entre outros que são avaliados dentro do que é colocado e com essa avaliação e esses indicadores que a gente faz reuniões com as unidades pelo aumento semestral a gente vê o acompanhamento e implementa as medidas necessárias para melhorar aqueles resultados então é uma forma que a gente planeja cria os indicadores mas monitora e envolve essas chefias unidades essas equipes assistenciais para obter então os melhores resultados acho que já foi bem colocado nós temos a portaria 2616 que ela não pode ficar só no papel não adianta a gente só montar a comissão a gente tem que seguir passo a passo e criar formas que funcione e aí o grande desafio que vem é a questão da estrutura administrativa ter o espaço ter a tecnologia criar sistemas é um dos desafios mas hoje eu acredito que uma hora é e acho que a doutora Priscila colocou bem as equipes elas precisam de ganhar corpo nós precisamos colocar mais profissionais porque cada vez mais aumenta a inserção da necessidade das equipes que envolvem o controle de infecção hospitalar estar em outras frentes e aqui a gente tem várias frentes que a equipe ela atua a equipe executora e como característica a gente tem as nossas comissões então hoje a CCH ela participa tanto das comissões de gerenciamento de resíduo farmácia terapêutica comissão de padronização de produtos de saúde comissão de saneantes comissão de obras não tem nenhuma reforma que não seja com a participação nas reuniões dessa comissão a comissão de reprocessamento de produtos de saúde biossegurança e núcleo de segurança do paciente então hoje a unidade que corresponde ao grupo executor da CCH que é a nossa unidade de vigilância de saúde ela está dentro do setor da qualidade e envolve a segurança do paciente então são muitas frentes por isso a grande desafio de ter uma equipe encorpada para trabalhar nisso e temos que avançar nessa situação por quê? porque essas participações elas nos ajudam trazer informações na relação custo-benefício nas ações de prevenção que são sendo discutidas dentro da instituição e a trabalhar nessa parceria que são os pilares os pilares a gente consegue dentro da instituição melhorar nas ações de qualidade programadas aqui como superintendente eu tenho reuniões semanais com a liderança da comissão da CCH onde traz informações tem discussões de planejamento a nossa gerência de atenção à saúde que corresponde à diretoria clínica de outras instituições ela tem uma reunião semanal com as áreas e a CCH ela tem assento no planejamento das atividades daquela semana e a nossa comissão montada junto com o grupo executor a gente colocou e tem como característica dessa comissão de levar as principais lideranças então a gente tem as representações da gerência de atenção à saúde da gerência de ensino e pesquisa núcleo de segurança o nosso núcleo de avaliação de tecnologia em saúde a unidade de farmácia laboratório de patologia de patologia clínica então nas reuniões mensais da comissão esse grupo como grupo consultor ele participa ali o que dá corpo à comissão e com isso a gente consegue enxergar a comissão como um todo então essa forma colegiada de discussão e inserção é a tentativa que a gente faz de inserir que as pessoas tenham maior engajamento dentro dessas ações e aí vem dentro da resolução o que a gente já coloca como papel do gestor é a infraestrutura adequada para essa organização como já coloquei dos desafios mais do que ter o regimento respeitar não adianta ter o regimento de forma adequada e ali a gente não cumprir aquilo ali então é importante ter isso como já coloquei a presidente da comissão da nossa comissão de infecção hospitalar que é a chefe da unidade de vigilância e saúde ela está presente nos órgãos colegiados aqui a gente tem pelo menos três grandes órgãos colegiados que envolvem a chefia de unidade mas principalmente nas reuniões que envolvem a gente da gestão que elas ocorrem semanais garantir o cumprimento de recomendações acho que o papel do gestor são desafios de hospitais públicos que é a questão da infraestrutura nosso hospital tem 95 96 anos então sempre a gente precisa de rever nossa estrutura física é um desafio mas talvez o maior desafio vem em fomentar educação e treinamento dos profissionais da instituição e principalmente envolvendo os nossos pacientes e familiares para que entendam e respeitam essas medidas de prevenção que eu reforço são simples não envolvem grandes recursos são culturas que têm que ser estabelecidas e às vezes nossos indicadores aqui de adesão a higienização das mãos corretas em alguns períodos eles ficam alarmantes e é aí que faz a diferença mas fomentar não adianta só estar aqui dentro então a gente tem como característica todos os programas que a gente já atuou dentro do PROAD dos estímulos da Anvisa e aponta também participar então aqui são algumas imagens dentro da UTI do nosso pronto-socorro nós temos três UTI já adulto aqui uma prediátrica e uma UTI neonatal na foto meia que foi dentro de um projeto do PROAD que envolvia saúde em nossas mãos onde a gente como gestora aqui tem uma foto da superintendente anterior minha presença também quando eu estava na gerência de atenção à saúde antes de passar para a superintendência a gente ia às áreas participava via o andamento do projeto e o engajamento da equipe tanto na nossa equipe que envolve o setor da qualidade e também as equipes assistenciais e aqui foi uma experiência muito importante interessante foi do projeto quando a gente fez foi antes da pandemia e agora ele retoma e pelo Ministério da Saúde que é o saúde em nossas mãos que era melhorando a segurança do paciente em alta escala principalmente nas UTIs e ao longo do projeto final do projeto nós tivemos uma economia de um milhão sem colocar nenhum dinheiro para o projeto por quê? porque foi em cima de mudar culturas treinamento atenção a série de medidas simples desde ali da injeção no medicamento da forma de atuar e principalmente da questão que envolve higienização das mãos então foram foi uma experiência gratificante e que reforça que medidas simples elas são necessárias e que vão reduzir mais 70% essa situação então trouxe aqui um pouco de como a gente trabalha aqui da inserção da nossa equipe de controle de infecções para lá na gestão e em todos os processos e como hospital universitário é como que a gente tem que preocupar com a formação desses profissionais que a gente vai pôr aí no nosso sistema único de saúde tanto os nossos alunos e os nossos residentes gostaria de finalizar aqui agradecendo a equipe que compõe a nossa comissão de infecção hospitalar que também foram que participaram ativamente na montagem dessa apresentação acho que se não fosse eles junto com o nosso setor de qualidade talvez a instituição não estaria nesse patamar que a gente está hoje em relação a esses cuidados muito temos que avançar mas agradeço aqui a equipe pelo empenho e pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos muito obrigada doutor Alexandre Rodrigues Ferreira que é superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais o hospital de vocês foi escolhido por nós aqui da Anvisa Ministério da Saúde a equipe da Fiocruz o LACEM Paraná para ser um dos polos para a gente trabalhar um projeto bem interessante em parceria com o CDC dos Estados Unidos dentro do projeto de fortalecendo o sistema brasileiro na vigilância e prevenção da resistência aos antimicrobianos esse projeto é bem interessante que ele quer avaliar o impacto das medidas como o doutor Alexandre falou simples na prevenção e controle de infecção na redução da resistência aos antimicrobianos a nossa intenção é dentro do HC da UFMG dentro do hospital de base do Distrito Federal fazer um experimento nacional e que esse experimento ele possa ser replicado para todo o serviço de saúde do Brasil a gente agradece muito o doutor Alexandre pela sua fala hoje e também pela parceria nesse projeto tão importante para nós muito obrigada muito obrigada nesse momento eu convido o doutor Gilberto Costa Teodósio que é enfermeiro possui um MBA em gestão hospitalar e de serviços de saúde inovação e liderança pela Fiocruz é mestrando em gestão da qualidade em serviços de saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem mais de 10 anos com experiência em gestão de serviços de saúde públicos e privados possui uma vasta produção científica e editorial e atualmente é diretor-geral do complexo de doenças infectocontagiosas doutor Clementino Fraga de João Pessoa na Paraíba então doutor Gilberto seja muito bem-vindo ao nosso webinar fique à vontade por favor para iniciar a sua apresentação Bom dia a todos quero agradecer especialmente a Anvisa na pessoa da doutora Magda Costa é uma satisfação muito grande para a gente hoje estar incluindo a gestão dentro desse debate de prevenção e controle das infecções é uma responsabilidade muito grande Magda para a gente para Alex para Alexandre para mim e para Gerona porque no último censo a gente tem aproximadamente 9 mil hospitais distribuídos nesse grande Brasil nesse Brasil tão sazonal e hoje nós estamos aqui representando certamente gestores desses 9 mil hospitais aqui do estado ou do nosso Brasil então eu me chamo Gilberto e estou aqui para a gente dar continuidade e conversar um pouco sobre esse papel da gestão já consegue ver Magda? ainda não estou ajudando só um minuto consegue ver agora? sim agora então como eu havia falado vamos dar continuidade a nossa conversa como gestores de serviços de saúde podem contribuir para a prevenção das infecções duas palavras ou três palavras me chamam a atenção nessa temática que são gestores e prevenção das infecções então para falar um pouco sobre gestão para que a gente entenda o que é gestão a gestão nada mais é do que um conjunto de ações e estratégias que em conjunto buscam a melhoria dos processos em saúde trazendo atributos positivos para a instituição enfrenta também os gestores desafios de coordenar de coordenação para avaliar processos identificar erros e promover melhorias é essencial buscar integração e modernização para atender as necessidades da população que utiliza os serviços de saúde e como que essa gestão ela pode estar junto da prevenção e do controle das infecções tema desse webinar desta quinta-feira o gestor utiliza conhecimentos técnicas e procedimentos a seu alcance que lhe permitem conduzir o funcionamento dos serviços na direção dos objetivos definidos sempre de forma humanizada a qualidade da experiência do paciente e aí eu chamo bem a atenção que hoje nós possamos trabalhar de fato essa experiência do paciente e a percepção geral de satisfação com o sistema de saúde afetam os indicadores de qualidade a satisfação dos profissionais de saúde incentivados e valorizados pelos gestores também impacta positivamente o cuidado ao paciente contribuindo para um ambiente mais saudável organizado e com baixos índices de infecção então como a própria Magda falou é muito importante essa interface da qualidade segurança do paciente controle e prevenção de infecções essa tríade ela anda junto dentro das instituições de saúde então falando um pouco aqui contextualizando o complexo de doenças infectocontagiosos do Dr. Clementino Fraga fica localizado aqui no estado da Paraíba é uma instituição pública que faz parte da rede estadual de saúde localizado na capital João Pessoa ele é um serviço especializado de referência para os 223 municípios aqui do estado ele é composto por 168 leitos tem programas de residência estágio atualmente estamos com 39 residentes aqui em dermatologia infectologia dentre outras especialidades atende principalmente as linhas de cuidado ao algar hivirais tuberculose rancelias htlv hepatites virais covid arbovirose dentre outras patologias e também conta com um vasto ambulatório de doenças infectocontagiosas onde atendemos uma média de 30 consultas 30 mil consultas mês aqui no Clementino Fraga então o que eu quero contextualizar também ainda puxando da palavra de gestão é que é imprescindível que o gestor de qualquer unidade ele busque fundamentar o seu modelo de gestão em uma teoria é muito importante isso para que a gente implante uma cultura de segurança uma cultura organizacional de forma mais sólida então a gente perpassa aí por algumas teorias de administração desde 1915 com a teoria da administração científica 1916 administração clássica da administração 27 a teoria das relações humanas 1962 a teoria da contingência e a partir de 1980 a gente começa a conversar sobre a teoria da qualidade total esse modelo de gestão é um modelo que desde que eu comecei as minhas experiências na gestão eu adotei ela como formato e um modelo e um fundamento para que eu pudesse gerir os serviços pelo qual eu pudesse estar aí perpassando durante a minha vida profissional então aí nós temos várias discussões na teoria da qualidade que vem crescendo muito aí entre os anos 1980 e 1990 mas o que eu quero chamar a atenção que para a gente gestora é muito importante que nós possamos fundamentar o nosso modelo de gestão isso vai facilitar na hora da gente melhorar o nosso a nossa cultura organizacional então ainda falando nisso aqui dentro do Clementino Fraga eu sempre busco fazer uma gestão claro aqui focado no controle na previsão de saúde falando aqui um pouco sobre a estruturação sistêmica então eu sempre busco verificar busco atuar na estrutura nos processos para que nós possamos alcançar os melhores resultados então nesses últimos nesse último ano aqui no Clementino Fraga nós fizemos um investimento muito grande no abençoamento de laboratório de análises clínicas sem laboratório fica impossível nós trabalharmos prevenção e controle de infecções quero chamar a atenção também que as comissões de infecções relacionadas à saúde elas precisam que os gestores eles deem condições para que essas comissões elas façam o seu trabalho é impossível você conseguir fazer um trabalho se sequer você consegue ter um laboratório que te dê uma cultura de confiança que consiga ter te dar resultados em tempo hábil para que nós possamos fechar talvez uma infecção analisar essa infecção e traçar melhorias para ela fizemos também reestruturação da UTI enfermaria e pronto atendimento é muito importante a estrutura física e de equipamentos dentro dessa assistência ao paciente sem isso fica quase que enviado nós termos prevenção de infecções e também investimos aqui em sistema de informação tanto de gestão hospitalar como de radiologia então aqui nós temos um sistema de informação onde faz com que as comissões em especial todo o time de gestão da clínica ele consiga ter informações claras concisas sistemáticas e histórica do paciente durante a sua permanência no hospital já dentro dos processos nós fortalecemos as comissões comissão de padronização comissão de farmacoterapia é muito importante os investimentos dentro dessas comissões tanto das infecções mas como que a comissão de infecção ela trabalha se porventura nós não temos um sistema de logística e de suprimentos adequado e me faltam aquelas medicações necessárias para combater ou prevenir infecção ou insumos ou equipamentos então é muito importante essa padronização para que nós temos um cardápio nostal e que esse cardápio não falte para que nós chegamos a resultados eficientes aqui na instituição investimos e deve ser investido também na educação e saúde capacitar 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 é o famoso PDSA nós vamos precisar estar sempre trabalhando as pessoas porque inovações vem novas RDCs vem nossos formatos vem o que era 20 anos atrás hoje talvez já tenha uma melhorada então nós precisamos estar investindo aí consideravelmente em educação e saúde para que nós possamos alcançar maior adesão às práticas de prevenção e melhoria nas taxas de infecção aqui nós conseguimos reduzir aí na casa dos 20% quando nós fizemos esse intensivão e permanecemos nesse intensivão da educação e saúde maior e melhor controle das infecções quando a gente tem protocolos e a gente tem um sistema e também aí a gente está implementando as notificações análise plano de de ação com base nos indicadores que são as informações com isso a gente tem uma estruturação sistêmica que leva a uma melhor qualidade da assistência e prevenção das infecções então é muito importante nesse modelo de gestão nós estarmos alinhados com as lideranças a nível estratégico a nível tático para que eles entendam qual é o nosso objetivo qual é o nosso foco dentro da organização então aí está um exemplo do nosso mapa estratégico dentro do nosso mapa estratégico a GVTAR aprendizado crescimento onde a gente trabalha um ambiente de trabalho seguro não tem como não falar de segurança e não falar de controle e prevenção de infecções então isso é muito importante já alinhado com a gestão aqui são algumas ações internas ou seja algum dos desdobramentos do nosso mapa estratégico a gente tem reunião para análise das infecções relacionadas à infecção à saúde de forma mensal onde a gente trabalha essas infecções mas antes de ter uma reunião mensal com a autogestão eles fazem essa análise de infecção com a equipe operacional lá dentro da UTI lá dentro das enfermarias porque é um grande momento de você identificar oportunidades de melhorias aí temos junto também o núcleo de qualidade e segurança do paciente trabalhando conosco aí todas as metas de segurança com foco na qualidade da assistência aqui e aí a gente observa que após essas intervenções é possível perceber que nós temos algumas mudanças nas estatísticas né a gente tem aí um retrato uma fotografia de 2022 23 e 24 e a gente já consegue ver aí uma densidade das incidências geral de infecções relacionadas à saúde de forma já aí sendo impactada por tudo isso que a gente consegue fazer aqui dentro do Clementino Fraga que é um formato que a gente deixa aí disponível Magda para qualquer instituição que queira nos conhecer trocar ideia e fazer benchmark aqui a gente mostra também um pouco da taxa da densidade de incidência de pneumonia frente às ações que nós fizemos a gente já percebe também um impacto positivo nas estatísticas dessa infecção isso é muito importante é importante que a gente tenha intervenções e depois volte a avaliar como que essas intervenções elas foram produtivas ou não dentro da nossa organização então aí eu queria trazer um pouco para falar sobre os papéis algumas coisas que é imprescindível para o gestor trabalhar dentro das suas unidades é imprescindível que nós possamos ter processos administrativos extremamente bem desenhados dentro da gestão é muito importante que a gente tenha esse investimento dentro dos processos administrativos na questão de sistema de compra sistema de financeiro é importante que nós tenhamos um controle de suprimento e logística extremamente fiel para que não falte nenhum insumo a importância da liderança deixar que a importância dos gestores como liderança na promoção de cultura organizacional controlar e prevenir infecções não é somente da comissão de infecção hospitalar precisa ser de cada um dos gestores de cada um dos colaboradores do serviço a colaboração interdisciplinar precisa que o fisioterapeuta o médico a pessoa da higienização a pessoa da hotelaria ele entenda que as ações delas são fundamentais nesse controle nessa prevenção nessa prevenção mas nada consegue nos fazer e nos levar a um objetivo concreto se a gente não monitorar controlar e analisar os nossos dados isso é muito importante e também eu chamo a atenção dos gestores para que a gente possa intensificar nos nossos mapeamentos de risco realizar mapeamento de risco na organização é fundamental para que a gente consiga identificar mitigar ou prevenir riscos altamente preveníveis e ter uma política e procedimentos internos ter protocolos bem instituídos ter instituições de trabalho ter normativas é isso que a gente percebe nas ações da Anvisa então é preciso seguir essas normativas para que a gente tenha uma política e que essa política seja de forma eficiente dentro dos serviços que possamos constantemente estar avaliando esses serviços em busca de uma melhora contínua a gente nunca vai estar satisfeito com os nossos resultados nem nunca teremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias então é crucial buscar constantemente a melhoria na prevenção de infecções promovendo avaliações regulares das práticas e dos processos existentes e por fim garantir incentivar estimular uma cultura de segurança a segurança do paciente ela vem para fortalecer esse controle e essa prevenção das infecções e cabe aos gestores estar junto pegando na mão fortalecendo essa cultura dentro da instituição então isso é o que eu queria falar um pouco para todos os participantes compartilhar um pouco disso aí aqui estão um pouco das referências e agradeço mais uma vez por essa oportunidade agradeço a Anvisa agradeço ao programa de pós-graduação em gestão da qualidade de saúde da UFRN e aqui eu fico à disposição desse webinar Magda Costa para que a gente possa de repente faz ele alguma conversa Muito obrigada doutor Gilberto Costa Teodósio que é diretor geral do complexo de doenças infectocontagiosas doutor Clementino Fraga e João Pessoa na Paraíba Muito obrigada pela sua brilhante apresentação doutor Gilberto que a pouquinho nós retornaremos para alguma discussão e nesse momento eu convido o nosso quarto palestrante do dia o doutor Jerônimo Gonçalves de Araújo que é médico infectologista mestre em ciências da saúde e professor adjunto de doenças infecciosas na Universidade Federal de Sergipe e atualmente é o diretor médico do Hospital São Lucas da Rede Dor de Aracaju Sergipe então doutor Jerônimo seja muito bem-vindo pode iniciar sua apresentação Muito obrigado Magda eu quero agradecer o convite a oportunidade eu conheci a doutora Mara Rubia e ela me fez o convite eu fiquei muito feliz e aí tendo a oportunidade também de estar de conhecer a doutora Viviane e ter contato com a doutora Viviane e a doutora Tatiana e a doutora Priscila e a doutora Márcia ouvir as experiências dos colegas gestores e perceber que os desafios são muito parecidos e que os processos gerenciais estão bem estabelecidos né então eu vou já compartilhar para a gente começar Obrigada Vocês já conseguem ver? Sim Então o Hospital São Lucas ele está completando 55 anos esse ano é um hospital que foi fundado por um cardiologista um pneumologista que eram cunhados e nós eu estou na gestão do hospital desde 2013 comecei como plantonista da urgência em 2001 e no início na primeira década do século 21 nós começamos os processos de acreditação com ou na 1 ou na 2 zona 3 acreditação canadense e em 2019 nós fomos incorporados a rede dó e desde lá então fazemos parte da rede e agora em janeiro de 2024 nós fomos acreditados JCI e eu tenho muita honra de ter coordenado a parte de acreditação e o processo de acreditação com a liderança das equipes o hospital São Lucas ele tem 170 leitos hoje a gente tem uma urgência que faz em média 8 mil atendimentos por mês nosso centro cirúrgico tem uma média de 550 procedimentos na hemodinâmica 70 nós temos cirurgia robótica também com a média de 14 procedimentos por mês temos uma oncologia com quematologia com serviço muito bem estruturado e fazemos transplante de medula óssea e a nossa média de internação é de 800 internações por mês nosso modelo de gestão é baseado no tripé né então o tripé que nós levamos em consideração é a qualidade percebida do paciente a qualidade técnica e a sustentabilidade então nós vemos nas falas os colegas e uma fala bastante pertinente com o cuidado com a sustentabilidade esse cuidado ele é muito mais amplo do que se pensa né nós devemos lembrar de que os recursos são finitos tanto no serviço público quanto no serviço privado nós precisamos também ter uma preocupação com as nossas fontes pagadoras nós precisamos de eficiência e eficácia então os custos eles são sim eu acho nesse momento agora é um dos grandes desafios e no controle de infecção não é diferente né então respondendo eu fiz um entendendo que os processos gerenciais são conhecidos e foram muito bem explanados pelos colegas respondendo a pergunta como o gestor ele pode contribuir com o controle de infecção eu confesso que para mim sendo infectologista isso se torna um pouco mais fácil eu acredito porque eu comecei também eu fui admitido do controle de infecção do hospital em 2007 e a partir daí foi que eu fui convidado para fazer parte da diretoria então é muito importante que eu sendo médico infectologista que eu participe do processo assistencial que eu sinta as dores da equipe que eu entenda quais são os processos envolvidos e que esses processos podem ser melhorados né e a gente aqui no São Lucas nós somos três infectologistas que damos suporte na CCH e temos duas enfermeiras nós temos 60 leitos de terapia intensiva incluído da pediatria e nós dividimos esses 60 leitos entre os três infectologistas então eu sou responsável por 20 e uma vez por semana presencialmente nós fazemos uma reunião muito profissional na unidade e discutimos todos os pacientes que estão internados nessa discussão nós já trazemos a discussão da desinvasão do processo de infecção do uso de anticrobiano da notificação da infecção relacionada à assistência e já discutimos o que vamos fazer para que elas estejam prevenidas que não aconteçam mais depois desse processo durante toda a semana o resto da semana qualquer anticrobiano que for usado nessa unidade é discutido a distância com o infectologista responsável pela terapia intensiva eu entendo que isso acabou trazendo uma contribuição muito grande e um apoio para as equipes com relação ao controle de infecção e ao uso de anticrobiano levando também a uma diminuição de resistência das unidades como eu falei anteriormente sobre a sujeitabilidade o controle de infecção ele precisa de um investimento né e a gente tem vivido esse momento complexo nós sendo um hospital de rede privada a gente entende que após a pandemia e tudo que foi todo o gasto que se teve que realmente a situação de sustentabilidade ela merece uma atenção grande né então eu tenho que ter essa preocupação como eu falei anteriormente é interessante que vocês percebam que no hospital por exemplo nós temos cirurgia robótica e é muito bom implementar novas tecnologias e é muito bom de repente é fácil para o marketing falar de cirurgia robótica e de mostrar o robô de mostrar todas as vantagens mas o controle de infecção eu preciso mostrar para os meus colegas da autogestão da importância do investimento em controle de infecção eu tenho um laboratório de microbiologia que seja que tenha um aparato adequado e sabendo que nós não vamos ter remuneração e esse investimento vai exigir eu preciso ter um laboratório de microbiologia que me dê que teste a sensibilidade adequadamente que me mostre e me diagnostique as bactérias resistentes então as produtoras de KPC as produtoras de metal beta-lactamase então isso tudo não aparece mas é um investimento que precisa ser feito então o gestor precisa defender isso né e aí essa defesa eu consigo fazer justamente por estar inserido na área um outro exemplo é uma central de sterilização um aparato tecnológico adequado para fazer a sterilização adequada a farmácia os processos da farmácia para as inclusões antimicrobianas os equipos adequados a educação continuada como os colegas já falaram né então eu preciso ter esse investimento em educação continuada é o eu eu quero dizer é que o investimento que se tem e eu preciso estar lembrando isso sempre é eu tenho que investir os resultados são invisíveis mas são fundamentais porque é esse trabalho que dá toda a segurança para que o restante do hospital funcione então eu preciso enquanto gestor médico enquanto infectologista enquanto membro do controle de infecção do meu hospital bater nessa tecla sempre para lembrar que não existe processo seguro sem um controle de infecção feito adequadamente e o gestor precisa ter esse entendimento né controle de infecção é igual a boas práticas é igual a qualidade assistencial é igual a segurança do paciente tudo se conecta então se o gestor não tiver esse entendimento e ele não buscar por essa qualidade não buscar que as equipes sejam engajadas eu acho que o controle de infecção ele é feito pelo engajamento das equipes né a gente quem faz controle de infecção sabe sempre é o pessoal da cobrança é o pessoal da vigilância é o pessoal que chata é o pessoal que notifica então nós precisamos engajar as equipes e o resultado como eu falei anteriormente de tudo que acontece no hospital de todos os resultados ele vem através da conexão do controle de infecção e toda a qualidade assistencial e segurança que nós pudermos oferecer ao nosso paciente ao nosso cliente então partindo para o engajamento eu acho que a gente tem que cuidar de quem cuida a gente tem que ter um olhar diferenciado para as equipes como um todo né e essa equipe ela também que vai fazer as boas práticas e vai fazer o controle de infecção e aí a gente tem que ter logicamente a visão da remuneração cumprir a lei com relação a essa parte né então tudo baseado na lei e a remuneração não vai ser diferente ouvir desenvolver a escuta das equipes nós fizemos aqui um programa de trilha das emoções onde todos os funcionários do hospital eram chamados para rodas de conversa em momentos diferentes logicamente um lanche um ambiente acolhedor e aí os gestores médicos e de enfermagem eles ouviam a sua equipe e o resultado foi surpreendente nós tivemos um engajamento as pessoas se sentiram acolhidas abraçadas elas podiam falar e elas podiam se mostrar como pessoas e elas eram ouvidas então o gestor conhecia quem era aquela pessoa aquela pessoa que é mãe que é pai que é filho as dificuldades do dia a dia quais são as dificuldades do desenvolvimento do trabalho na instituição e aí a trilha das emoções ela ficou tão fazendo parte da gente que ela foi estendida para todo hospital e a gente conseguiu ter um engajamento maior as equipes vestem a camisa a gente precisa que as equipes vestam a camisa da instituição e aí a gente tem uma pesquisa de clima organizacional na empresa como é que você se sente e nós temos resultados bem satisfatórios nessa pesquisa de clima com relação a treinamentos então a CCH tem um papel importantíssimo no treinamento e é importante que a alta gestão entenda e fomente então desde o momento da integração desse novo colaborador e os treinamentos de manutenção logicamente que eu preciso ter a ajuda de um núcleo de educação que ajuda a CCH mas os dois setores juntos vão estar sempre fazendo essa parte de treinamento um outro ponto que eu acho importante no engajamento das equipes é o acesso das equipes à diretoria e eu não estou falando de acesso de gestores não porque esse acesso ele já existe ele é indiscutível eu estou falando aqui um técnico de enfermagem de qualquer setor desse hospital possa chegar aqui na diretoria e dizer eu quero falar com o diretor médico eu quero falar com o diretor comercial eu quero falar com o diretor geral da instituição e para facilitar essa acessibilidade nós também fazemos um café com funcionários nós chamamos funcionários de vários setores e aí nós tomamos um café com a diretoria também com o intuito de mostrar que esse acesso ele é real e possível como já foi falado anteriormente também pelos colegas é muito importante que nós como gestores fomentemos a educação e a participação do paciente e da família no seu cuidado e no monitoramento do controle de infecção como exemplo eu trago para vocês no nosso centro ambulatorial nós não temos como saber se o profissional dentro dos consultórios ele está higienizando a mão então nós criamos um instrumento no Forms ele lê um QR code que está lá na sala no computador do médico e ele vai responder as perguntas de higienização da mão do médico e assim nós conseguimos ter uma estatística de higienização da mão no local que eu não consigo monitorar nem visualizar diferentemente das áreas assistenciais do hospital então pessoal eu quis trazer a experiência como gestor o que nós fazemos eu tinha o entendimento que o desenho dos processos gerenciais ia estar muito bem definido pelos colegas e eu queria trazer só essa parte do que nós fazemos de engajamento e de fomentação para o controle de infecção um outro detalhe antes de finalizar que ajuda muito no engajamento das equipes é a gestão à vista dos dados de controle de infecção então nós fazemos isso setorialmente e nós não fazemos da instituição então a enfermaria da oncologia ela tem um quadro com a gestão à vista de todos os dados desde a higienização das mãos até os casos de infecção cumprimento dos bundles de manutenção e de inserção dos dispositivos e eles se veem naquela gestão à vista e eles conseguem ter um engajamento melhor na prevenção e nas intervenções de um serviço de controle de infecção então pessoal eu quero agradecer mais uma vez e eu estou disponível para qualquer discussão ou dúvida era essa a mensagem que eu queria trazer muito obrigada doutor Jerônimo Gonçalves Geraújo que é diretor médico do hospital São Lucas da Rede Dor de Aracaju em Sergipe gostaria então de agradecer muito aos quatro gestores que acabaram de fazer brilhantes apresentações essa é uma inovação aqui da nossa área nós sempre promovemos webinários e convidamos técnicos para falar de assuntos bem infecção mesmo como prevenir quais são as taxas discutir o pormenor assim da infecção mas nesse momento nós queríamos ter um outro olhar é o olhar do gestor que tem muitas demandas todos os dias não só da área de controle de infecções mas tudo cai na mesa do gestor e tudo ele tem que resolver para ontem e já trabalhei em hospital também também na área de gestão e nos é cobrado todos os dias muitas soluções de preferência soluções disruptivas que consigam ser o que ninguém nunca pensou mas isso é muito pesado também para o gestor mas é muito importante também e isso está muito claro no mundo inteiro que sem o envolvimento dos gestores e aí eu falo de todos os gestores gestores das unidades os gestores da área de limpeza da área de segurança todos os profissionais e os próprios gestores mesmo do serviço de saúde clínicos se não tivermos esse envolvimento realmente da liderança dentro do serviço de saúde as nossas ações elas vão ser mais uma e não vão atingir o seu objetivo que é prevenir os aviões adversos reduzir as ocorrências transformar o serviço de saúde em lugares que as pessoas têm o prazer de ir hoje as pessoas elas vão para o serviço de saúde despedindo de todo mundo deixando já preparados os documentos com medo de não voltar então é esse o nosso objetivo como profissional de saúde profissionais envolvidos com assistência o nosso objetivo é transformar o serviço de saúde num lugar onde as pessoas venham recuperar a sua saúde venham melhorar a sua saúde não temer não ter medo realmente de adquirir uma infecção antigamente se dizia que serviço de saúde em geral os hospitais em geral eram lugares onde as pessoas tinham risco mesmo de ter infecção isso fazia parte da vida e tinha que aceitar isso mesmo mas hoje a gente tem certeza que isso não é verdade a gente consegue com ações efetivas de controle de infecção ter uma assistência mais segura e é isso que nós queremos prometer à sociedade que nós profissionais de saúde queremos também assim como eles recuperar a saúde que seja um lugar seguro para todos tanto para os trabalhadores como para os profissionais de saúde todos aí e população em geral queria agradecer a todos tem que chegaram aqui algumas dúvidas nós temos ainda um tempinho no nosso webinar e eu vou fazer então aos nossos quatro gestores que estão aqui conosco o primeiro ele trata do que vocês falaram bastante a respeito do envolvimento das equipes multiprofissionais nas ações de prevenção e controle de infecção que não adianta só dar tarefa para um grupo mas como fazer para esse envolvimento acontecer principalmente com algumas categorias profissionais que tem um pouco mais de resistência às ações de prevenção e controle de infecção nós conhecemos bem quem está bem engajado nos processos de prevenção e controle de infecção mas tem sempre aquele grupo e a gente às vezes fala de alguma profissão em específico mas sempre tem algum grupo de várias profissões que tem mais dificuldade então eu queria que todos vocês falassem um pouquinho de quais são as estratégias assim para quem está começando agora na gestão para quem para os gestores que estão aqui nos ouvindo e esse webinar permanecerá gravado então é importante essa dica aí para os colegas de vocês como envolver os profissionais e como alcançar aqueles que tem maior resistência aqueles que sempre falam doutor fulano ou a enfermeira fulana fisioterapeuta profissional de laboratório da limpeza ou segurança tem uma recomendação mas não quer aderir então são os pontos mais difíceis aí pode começar por favor para a gente esse senhor Alex e assim né relativamente aí a cada um por favor ok bom isso aí é um desafio acho que para todos nós acho que em todo estabelecimento de saúde é um desafio sempre tem aqueles como você citou que tem mais dificuldade em aderir aos processos aí né o que a gente costuma utilizar bastante aqui é mostrar os números mostrar os resultados então a gente mostra por exemplo nas reuniões da CCIH que são realizadas mensalmente mostra nas reuniões semanais da CCIH com as equipes quando a equipe médica por exemplo mais especificamente talvez é uma que a gente tenha uma dificuldade por ser uma quantidade grande de profissionais e que não estarem todos os dias o dia todo no hospital o que a gente faz a gente mostra os números as dificuldades as necessidades de melhorias para o chefe da equipe e quando a gente tem algum problema específico por exemplo um uso indiscriminado de antimicrobiano isso é feito abordagem pela presidente da CCIH que é uma médica infectologista casos de infecções cirúrgicas ou casos específicos também são mostrados pontualmente para o profissional mas fora isso a gente adotou uma estratégia também que foi uma sugestão em uma das reuniões da CCIH quando a gente tem dificuldade por exemplo adesão em campanha ou faz auditoria CCIH os auditores fora da CCIH fazem auditoria de higienização das mãos a gente percebe que determinado grupo está com adesão menor de lavagem das mãos a gente divulga os resultados uma teve 95% uma equipe outra teve 80% outra teve 70% de adesão a gente convida aquelas que teve menor adesão a menor adesão para poder sugerir estratégias para a gente poder aumentar então é uma forma da gente abordar e chamar essas pessoas para o nosso lado também talvez ele vai começar a observar que ele precisa participar mais também e alguns casos quando a gente tem mais dificuldade que é mais grave além da CCIH da médica da CCIH a gente envolve também os gestores da área e o diretor técnico também o diretor médico quando é necessário para abordar uma equipe equipe médica específica excelente obrigado Alex próximos gestores por favor bem aqui eu dividiria primeiro as medidas simples que é a agenização das mãos lógico que dentro das equipes por mais que você trabalhe algumas tem um pouco mais dificuldade de adesão muitas vezes nas auditorias quando se detecta tenta participar das reuniões daqueles grupos especificamente das equipes médicas que várias das especialidades elas têm semanalmente suas reuniões clínicas então às vezes a equipe de controle de infecção usa essas reuniões como forma de tentar abordar conscientizar quando você detecta aquelas situações geralmente quando as equipes multilipreensões de terapias intensivas na apresentação dos indicadores daquela unidade ali como que foi a infecção você tenta reunir a equipe ali para a mesma parte dela para mostrar isso e conscientizar na questão do uso indiscriminado de antimicrobiano as nossas médicas auditoras elas têm uma frequência constante nas unidades de internação através não só do sistema de controle informatizado mas principalmente de participar da reunião do grupo a gente tem uma experiência na pediatria aqui de uma reunião duas vezes por semana a médica vai fazer discussão com os residentes e a equipe assistencial naquela questão não só do uso do antimicrobiano mas controle de cateta entre outros que são formas do dia a dia temos muita dificuldade na questão dos adornos e aí as equipes como um todo uma briga constante dentro da instituição tem os altos e baixos dos momentos que a gente implementa as campanhas no passado acho que a gente tem que retomar aqui em breve acho que a pandemia deu uma desestruturada em parte nas auditorias que a gente fazia na unidade aquela unidade que se destacava ali não só da segurança do paciente mas que envolvia a qualidade também eles ganhavam um selo ali quando atingiam uma meta se tinha um selo azul dependendo da cor é uma forma da equipe envolver e aquilo é divulgado dentro dos jornaizinhos online da instituição são medidas que vão tentando mas elas tem que ser contínuas porque você tem aquela melhora da curva e depois de novo não dá para relaxar e uma instituição também que a rotatividade de residentes é constante a cada ano entra 220 20 novos residentes aqui ou da mudança dos estágios você tem que ir lá retomar e tudo acho que é trabalhar muito nas reuniões científicas das equipes médicas quando possível e da unidade multi ali e tudo é a conversa mesmo ali na beira do leito no dia a dia da assistência com as capacitações a gente tem treinamento online mas eu acho que ele deixa um pouco a desejar mas é uma estratégia que a gente ainda acha importante através de cursos online alguns obrigatórios outros não mas principalmente para os residentes que eu acho que é é quem realmente a força motora aqui nessa instituição da assistência Obrigada Alexandre Corroborando Magda com os colegas eu gostaria de falar dois pontos que são que considero importantes durante a minha gestão e as minhas experiências para envolver a equipe na prevenção e no controle das infecções o ponto de partida que é aquele ponto onde a gente monitora os indicadores chama todo mundo numa sala e coloca os dados e as informações para que todo mundo conheça e o ponto do fim que é onde a infecção aconteceu nós seres humanos nós temos uma grande facilidade de aprender com os erros não devemos na saúde porque cada erro custa muito caro e custa a vida mas uma das estratégias que eu usei também foi na hora da análise das infecções a alta gestão tem o dado mas a análise é a operação que vai analisar é o farmacêutico do plantão é o técnico do plantão é a supervisora da higienização é a pessoa lá da hotelaria então o que eu pedi a nossa comissão de infecções é que essas infecções elas fossem analisadas com todos porque lá serão identificados erros e muitas vezes o ser humano ele se sensibiliza e aprende mais quando ele ver aquele caso que aconteceu e o que ele poderia ter feito para prevenir aquilo dali a gente está no grande queijo suíço onde encontra várias quedas de barreiras e você acaba ocorrendo o evento então é muito importante ter esse fortalecimento da equipe multidisciplinar mas não só assistencial eu acho que é muito importante e eu logrei isso quando eu também envolvi a parte administrativa na hora da gente gerir a gente gere tanto o administrativo como o assistencial então envolver e fazer essa equipe conversar entre si sobre medidas de prevenção o que elas podem acontecer o impacto disso para o serviço e para os pacientes isso foi muito importante então desse ponto inicial de ter os dados monitorar analisar e discutir com o grupo numa sala como também levar para esse grupo a discutir quando o evento aconteceu lá na unidade lá na beira do paciente e muitas vezes a gente envolve o paciente dentro dessa experiência ele falando como ele se sentiu após ter tido uma infecção do trato urinário após ele ter tido alguma infecção por outro micro-organismo que o outro colega teve então isso é muito importante e sensibiliza muito o grupo e faz com que ele se aproxime então acho que isso é muito importante quando a gente envolve o ser humano dentro do processo fica mais fácil do que fazer ele cumprir meramente regras definidas pela alta gestão Obrigada Júlio Então eu vou trazer o exemplo já do uso do antibiótico propilato então nós sempre ao fazer a atualização do protocolo nós enviamos previamente para as equipes cirúrgicas todas para que eles analisem se está de acordo se eles têm alguma sugestão logicamente um embasamento científico que nós possamos incorporar no protocolo aí eles se sentem fazendo parte da elaboração do protocolo a partir do momento que o protocolo de antibiótico profilato se é instituído a farmácia ela é empoderada de controlar a liberação então mesmo que o cirurgião queira utilizar ele não vai utilizar e aí se por acaso o cirurgião ele insistir ela vai passar diretamente o problema para mim então como eu sou gestor e sou infectologista fica na minha mão e eu vou discutir com o colega e mostrar para ele o que é que não tem indicação então da mensagem é a gente precisa trazer a equipe para elaboração participação do protocolo mas a partir do momento que eu vou cobrar eu preciso empoderar as equipes multiprofissionais para que elas não sintam nenhum tipo de constrangimento de exercer o controle de infecção como por exemplo o profissional médico excelente doutor Jerônimo infelizmente estamos chegando aí no fim do horário do nosso webinar ainda tem algumas dúvidas aqui no chat eu peço desculpa quem mandou mas infelizmente nós não vamos ter tempo eu gostaria agora de passar a palavra a cada um então dos gestores dos líderes para fazerem as suas considerações finais e pedir que vocês por favor façam aí um convite aos outros líderes que temos aí no nosso país que hoje estão lá frente também são profissionais e também são população que precisa de serviços de saúde mais seguros mas hoje estão na posição de gestão então que vocês deixem aí um convite a todos os gestores para também fazerem parte dessa campanha que eu também contribuo para a prevenção e o controle das infecções deixar aí um agradecimento a todos eu começo então com o senhor Alex Marques por favor para suas considerações finais Obrigado Magda queria mais uma vez agradecer a todos aí as entidades organizadoras do evento pelo convite e pela troca a gente sempre aprende aprendi com o Alexandre com o Gilberto com o doutor Gerardo com todos eu aprendi um pouco também do que a gente pode trazer para a experiência aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças de ações que são realizadas aí que a gente pode fazer diferente e mostrar eu acho que essa importância do gestor ter envolvido na prevenção do controle aí de na prevenção da infecção ter um dado aí ter um apelo não só assistencial a gente vai ter uma internação mais rápida uma alta mais oportuna para o paciente e a gente vai ter um aspecto econômico também ela custa como foi apresentado aí também pelos colegas tão custo a infecção então a gente é desafiador a gente é um trabalho contínuo como o doutor Alexandre falou começa uma turma nova muda profissional tem rotatividade tem residentes novos a gente tem que um trabalho de formiguinha mas é um trabalho de cultura também de criar uma cultura aí de de prevenção no estabelecimento de saúde e mostrar que nós gestores não só o principal gestor da instituição mas o gestor de cada unidade de cada setor do hospital é responsável a gente tem nas nossas mãos aí o poder a possibilidade de fazer a diferença na assistência ao paciente então acho que faz parte do nosso trabalho da nossa missão e da nossa responsabilidade muito obrigado obrigada doutor Alexandre por favor também queria agradecer a oportunidade eu acho que são momentos como esse que fortalecem a questão do controle de infecção acho que a gente tem que envolver participar divulgar bem para que as pessoas possam participar eu acho que como gestor se eu tivesse que deixar aí uma dica para os nossos gestores hospitalais é antes com a sua equipe de controle de infecção para lá do seu lado qualquer medida qualquer decisão planejamento assistencial tem que ser compartilhado porque hoje nós temos os maiores impactos e a Alex já colocou bem em termos de internação resultados questões financeiras materiais e tudo envolve uma visão voltada para esse controle das nossas infecções relacionadas à saúde então fique sempre com essa equipe do seu lado porque ela te fornece muitos dados e o monitoramento eles têm uma capacidade importante de nos auxiliar Obrigada doutor Alexandre por favor doutor Gilberto Quero agradecer primeiramente a Anvisa por esse convite na pessoa da doutora Marta Costa é uma satisfação muito grande estarmos nacionalmente conversando entre gestores com Alex Alexandre e Jerônimo que representamos mais de 9 mil hospitais aqui no nosso Brasil e é uma satisfação muito grande estarmos aqui dialogando conversando aprendendo com os colegas sobre controle e prevenção quero agradecer também a toda minha equipe aqui do hospital Clementino Fraga sem eles nada seria possível a todo o estado da Paraíba por estar aqui junto conosco trabalhando essa prevenção ao programa de pós-graduação em qualidade e gestão em saúde da UFRN quero nesse momento chamar todos os gestores para que nós possamos abraçar essa causa da prevenção das infecções antes de sermos gestores nós somos cidadãos nós temos um compromisso a resistência bacteriana só cresce no mundo então depende de nós como cidadãos e depois como gestores essa participação ativa essa busca para que nós tenhamos uma sociedade daqui a 10 20 50 anos mais segura para todo mundo então esse nosso compromisso vai além de gestor vai como cidadão mesmo e como nosso compromisso então é o que eu chamo né a gestão todos a estarmos juntos todos os secretários do ministério todos estamos valorizando essa temática extremamente importante gratidão a todos estarei sempre disponível muito obrigada doutor Gilberto doutor Jerônimo por favor então eu estou extremamente feliz pela oportunidade de conhecê-los Alex Alexandre Gilberto de vivenciar as experiências dos colegas né agradecido a Anvisa pela oportunidade eu gostaria de deixar a mensagem realmente da importância do controle de infecção em tudo que se faz na parte assistencial do hospital então que os geridores eles realmente eles tenham essa noção do do acolhimento das equipes que fazem da fomentação de recursos de colocar sempre o controle de infecção numa pauta elevada na instituição não deixar o controle de infecção numa pauta periférica sempre centralize o foco no controle de infecção porque eu não tenho dúvida que dessa maneira os resultados sempre serão muito bons então agradeço mais uma vez e eu estou também como os colegas falaram à disposição para qualquer dúvida o contato trocar informações a gente está aqui tá bom obrigado muito obrigado doutor Jerônimo obrigado a todos vocês que participaram aqui conosco desse webinar foram excelentes apresentações essa discussão também muito rica e poder saber que nós temos gestores aí envolvidos com o processo com as ações de prevenção e controle de infecções nos deixa bastante feliz muito obrigada a todos vocês queria também agradecer a todos os colegas que têm acompanhado o webinar as centenas de acessos que nós tivemos desse webinar só para saber além dos acessos na hora nós deixamos os webinários gravados no portal da Anvisa e aí nós temos milhares e milhares de acessos posteriormente então a gente já fica muito feliz de ter esse conteúdo para ficar disponível no portal da agência e conseguir alcançar milhares de outros profissionais do nosso país inclusive de outros países também que têm utilizado bastante das nossas informações aqui no portal da Anvisa e finalmente em comemoração a esse dia 15 de maio eu gostaria de agradecer a todos os profissionais que têm dedicado as suas vidas a promover uma assistência mais segura nos serviços de saúde e com isso tem feito a diferença na história de várias famílias eu destaco aqui a equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da gerência que eu tenho muito orgulho de fazer parte da gerência de vigilância monitoramento e serviços de saúde são profissionais que dedicam suas vidas e que apoiam diretamente estados DF municípios e serviços de saúde a executarem as suas ações a todos os coordenadores de estado do Distrito Federal e dos municípios que não se cansam de lutar por essa esse objetivo maior de defender a vida e a saúde de todos os pacientes agradecer então aos profissionais que atuam no controle de infecções de norte a sul do nosso nosso país e o nosso Brasil nosso país reconhece o seu trabalho e agradece pelo esforço e dedicação diários profissionais que prestam assistência à saúde que entendem a importância do seu papel para mudar a trágica realidade dos casos de infecção e resistência aos antimicrobianos anos no nosso país o nosso muito obrigado e a todos os gestores de saúde que apoiam irrestritamente a execução das ações de prevenção e controle de infecção em seus serviços e compreendem que a segurança do paciente é um valor inegociável para qualquer tipo de assistência nossa mais profunda gratidão então você também todos nós contribuímos para a prevenção e controle das infecções portanto deixo aqui um convite final faça a diferença salve vidas muito obrigada a todos vocês um enorme prazer nos veremos nos próximos webinários da Anvisa agradeço a participação de todos o webinar finalizado